Dá camisa 10 aí pro DJ Blevett porque ele merece Ela foi desprezada pelo seu ex-vacilão O tchau que ela ganhou, virou foi motivação Entrou pra academia, foi firme na malhação Gostosa agora é ela, tá no pique do verão E pro ex-vacilão, o papo é esse Baba baby baby baba Vendo ela jogando a raba Baba baby baby baba Olha que sentada braba Baba baby baby baba Vendo ela jogando a raba Baba baby baby baba Tu perdeu a sentadinha, mais top da G voada Tu perdeu a sentadinha, mais top da G voada Tu perdeu a mulher, mais top da G voada Gosta pro seu ex o quanto que ele perdeu Gosta pro seu ex o quanto que ele perdeu Faça pro seu ex o canto que ele perdeu Faça pro seu ex o canto que ele perdeu Baba bibibibi baba vendo ela jogando a raba Baba bibibibi baba olha aqui sentada Moleque tá aí, valeu, DJ Brebitt DJ Brebitt tá, outro patamar Ela foi desprezada pelo seu ex vacilão O tchau que ela ganhou virou foi motivação Entrou pra academia foi firme na malhação Gostosa agora é ela, tá no pique do verão E pro ex vacilão o papo é esse Baba bibibibi baba vendo ela jogando a raba Baba bibibibi baba olha aqui sentada Baba bibibibi baba vendo ela jogando a raba Baba bibibibi baba tu perdeu a sentadinha Mas top da gevoa tu perdeu a sentadinha Mas top da gevoa tu perdeu a mulher Mas top da gevoa Faça pro seu ex o canto que ele perdeu Faça pro seu ex o canto que ele perdeu Faça pro seu ex o canto que ele perdeu Faça pro seu ex o canto que ele perdeu Baba bibibibi baba vendo ela jogando a raba Baba bibibibi baba olha aqui sentada Moleque tá aí, valeu DJ Brebetti DJ Brebetti tá Outro patamar